O nosso foco nesse módulo é trazer a você uma visão bastante clara sobre as diferenças entre as vendas entre empresas, chamadas vendas business to business ou B2B em inglês, e as vendas destinadas ao consumidor final, as chamadas vendas business to consumer, B2C em inglês. Vocês vão ver que ao analisar todo o contexto das vendas, você pode ter venda de serviços, vendas industriais, você pode atuar no negócio de vendas de varejo. Todo esse composto de modelos de vendas sempre vai ser sintetizado nesses dois aspectos do projeto, nesses dois aspectos da dinâmica comercial. Por isso que nós escolhemos fazer essa distinção, explorar um pouco essas diferenças e entrar depois com uma outra orientação mais destinada à abordagem comercial. Dessa forma, você vai poder aplicar esse conhecimento em qualquer ambiente que você esteja atuando.